Cultura Geral. Apoio. Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. MEC. Apoio. Faculdade de Filosofia. gravar mais tarde. Mas a ideia do programa é essa mesmo, é trazer informação com qualidade e hoje a gente vai discutir aqui, são duas pautas interessantíssimas. A primeira situação do comércio, né? Essa é a primeira pauta, tá? É a primeira situação do comércio nesse tempo de inteligência artificial, né? O que a gente deve entender com tudo isso, as políticas que têm sido aplicadas no mundo dos negócios, né? Eu acho que é momento muito importante a gente discutir todas essas pautas, principalmente pautas relacionadas a direito tributário, né? A pauta, o direito do comércio, todas as formas de relacionamento com relação a compra e venda, a gente precisa tratar de todos esses assuntos para dar também um norte para as pessoas, para que elas, como empreendedoras também, tenham um campo de atuação mais seguro. Segunda pauta é o dia mundial de brincar, né? A gente precisa falar também um pouco dessa situação das crianças que têm perdido esse espaço de brincar, né? As crianças com rotina de adulto têm falado isso aqui constantemente, né? E isso reflete na vida das pessoas, das crianças, dos pais, a vida social, né? Tudo isso que a gente está vivendo, essa volatividade das relações, está relacionada também a esse espaço que tem sido tão tolido das crianças, né? Sejam todos muito bem-vindos, com uma novidade super bacana, a gente vai estar agora em rede nacional também pela Sky, no Canal 28, e é sempre um prazer fazer o programa Cultura Geral aqui, ao vivo, pelo menos segunda, quinta-feira, e sexta-feira, sábado e domingo, com as reprises do programa. Bom, a gente está recebendo aqui a Luciana, sejam muito bem-vindos, né? E a Daniela. Bom, vamos começar primeiro com esse dia mundial de brincar, eu acho que a gente vai começar mais leve, né? O programa, né? Luciana, por que a gente precisa valorizar a brincadeira? Está tendo que ensinar de novo as pessoas a brincar? É, na verdade, não é ensinar a brincar, é realmente respeitar o tempo e o espaço do brincar, porque o brincar, ele é uma atividade intrínseca à formação do ser humano. Então, a criança, ela já nasce sabendo brincar. Quando a mãe está grávida, né? A criança ali, ela já brinca com o seu próprio corpo, com o cordão umbilical. Então, quando ela nasce, o exercício dela de liberdade é o exercício da brincadeira. E o que tem acontecido muito atualmente é exatamente o tempo e o espaço do brincar têm sido cada vez mais reduzidos. Primeiro, por conta da vida urbana, a falta de espaço, o ritmo da vida dos pais e, hoje em dia, tem um agravante que são os jogos eletrônicos. O acesso fácil que as crianças têm em mãos para jogar e brincar com o eletrônico, que tira dela também esse direito do brincar livre. E, então, o Dia Internacional do Brincar, ele é comemorado aqui no Brasil pela Abre, que é a Associação Brasileira de Brinquedotecas. E a Abre faz parte de uma associação, um movimento internacional de valorização da infância através da formação de brinquedotecas. Brinquedotecas em diversos espaços, na escola, na área, no espaço público, brinquedotecas no hospital, porque hoje em dia já tem uma lei desde 2005 que todo hospital pediátrico que tem internação de crianças, para acolher essa criança também tem que ter a brinquedoteca para ela poder ali exercer o seu direito de brincar. Ajuda na recuperação? Sim, já é comprovado cientificamente, porque o brincar, a criança está sujeitada no momento que ela está internada. Então, para ela sentir ali a vida dela, como tendo o direito de exercer, ela tem, então, o espaço da brincadeira. E isso também contribui para o vínculo entre os pais que acompanham a criança na internação para brincar junto com ela também. Então, é muito interessante, já existem vários hospitais que têm as brinquedotecas aqui em Belo Horizonte, inclusive. E agora tem que fazer esse trabalho também frente à valorização do brincar nas escolas, porque muitas vezes o tempo do brincar na escola, ele fica prejudicado frente à demanda atual das diversas atividades, então acaba reduzindo para o brincar no horário do recreio. Em algumas creches e escolas que eu dou curso, também sobre a importância do brincar, a gente percebe que os profissionais acham que o brincar é um momento que o profissional não tem que estar ali observando a criança como ele observa na sala de aula. O que é um grande erro, porque no momento do pátio tem que ser considerado como uma aula de brincar. A criança, ela se expressa ali de várias formas, através da convivência com os colegas, ela demonstra suas habilidades de tomar iniciativa, de resolver problemas, de ser criativa, proativa, e tudo isso faz parte da formação da criança. Então, também tem que ser levado em conta no momento de brincar. Essa, aí eu vou mudar para uma outra coisa. Essa coisa de deixar de vigiar a criança também nesse espaço de brincar, não tem ali uma... não pode incorrer no risco também de tentar monitorar muito a criança nesse período, não? Sim. Porque ela está na escola. Aí o momento que ela tem de liberdade também vai ser monitorado. Isso não pode comprometer, não, na formação? Sim. Na verdade, não seria o monitoramento, a atividade dirigida. O momento do pátio, do profissional, é um momento de observação. Ele vai estar disponível para a criança e ele vai observar a criança ali na sua atividade de brincar. E o brincar para a criança, ela tem várias atividades durante o dia dirigidas. Eu já fiz muitas colônias de férias e também como professora, a gente observa isso. Aí chega um momento que a criança pergunta, que horas que eu vou brincar? Que para ela brincar é o momento que ela vai estar livre. É o momento que ela tem de escolher o que ela vai brincar, com quem ela vai brincar, o tempo que ela vai ter. Então, existem as brincadeiras dirigidas, que elas também são importantes, porque elas também podem trabalhar questões do desenvolvimento escolar. Mas o brincar livre, ele realmente, ele é um exercício de liberdade da criança. Então, ela precisa sentir ali o seu poder de escolha, para dar a sua própria autoria na brincadeira, dirigir aquela atividade. Ela quer se sentir protagonista daquele momento, junto com seus pares, os seus colegas. Então, não seria um professor administrando ali, direcionando. Ele vai estar ali mais atento na sua observação. E, ao mesmo tempo, disponível para poder mediar algum conflito entre as crianças e também preservar pela sua segurança. Luciano, no espaço público, por que as pessoas têm dificuldade de ocupar o espaço público? Hoje, fala-se muito, meu filho não pode ficar na rua, a rua é perigosa. E você vê alguns movimentos, por exemplo, em bairro de classe média, classe média alta, então já tem fechado as ruas em Belo Horizonte, para as pessoas utilizarem as ruas como um espaço de brincar também, de caminhar e tudo. Por que há esse receio? Porque, por exemplo, se tiver uma criança na rua é perigoso, mas se tiver 20, 30, o perigo some. Porque, como você vai ameaçar 20, 30, tem sempre alguém olhando ali, né? Ocupar o espaço público para poder brincar também é um fator de desenvolvimento humano que a criança precisa? Sim, com certeza. Porque, primeiro, ela vai passar a tomar contato com o espaço físico do entorno ali onde ela vive. Então, ela vai ter mais intimidade com aquele espaço, não só entrar dentro de casa e sair. O contato também na convivência com as pessoas, a sua comunidade mais próxima. Mas a questão da segurança, ela realmente é muito importante, porque hoje em dia todas as crianças já têm um eletrônico na mão. Então, elas vão para a rua, muitas vezes, com algo de valor. E isso acaba aumentando mais o risco de sofrerem algum tipo de violência. Diferente de quando eu brincava, por exemplo, eu brinquei muito na rua, em bairro. E, então, nós não tínhamos nada de valor em mãos. Então, realmente era uma brincadeira. Então, tinha também outras questões, como o movimento de carros também era menor. E os atrativos dentro de casa eram menores. Hoje em dia, as crianças têm canais de TV, né? Com seriados. Então, elas têm muitas coisas que atraem a permanência da criança dentro de casa. Os próprios jogos eletrônicos mantêm a criança ocupada, sentada. Então, existem esses movimentos, né? Que em Belo Horizonte tem muito, de fechar a rua, espaço de lazer. Porque, realmente, o objetivo é retornar esse espaço público como sendo um espaço de direito da criança. De conviver com as diferenças, que ali ela vai encontrar diversas pessoas. Então, hoje em dia, os pais têm que acompanhar a criança para brincar no espaço público. A maioria das atividades que eu vejo tem sido de estimular os pais a acompanharem a criança. Mas a ocupação do espaço público, ela é fundamental para a criança poder exercer a sua liberdade, aumentar o seu repertório lúdico. Porque, no espaço público, ela vai tomar contato com crianças de idade maior, de idade menor. Então, a maior vai ensinar uma brincadeira para ela, ela vai ensinar uma brincadeira para a outra menor. E, então, vai acontecendo uma troca de brincadeiras. E, assim, ela vai aumentando o seu repertório. Para que, no momento que ela estiver sozinha, ela vai saber o que fazer. Porque, muitas vezes, hoje em dia, as crianças ficam sozinhas e falam, o que eu faço? Porque o repertório está pouco. Não sabe, muitas vezes, as brincadeiras de roda, as músicas, as cantigas, brincadeiras de mão, brincadeiras de bola. Porque, realmente, tem sido diminuído esse momento da troca das brincadeiras. As festas infantis, a maioria, hoje em dia, precisam desse monitor, desse profissional, para dirigir a brincadeira das crianças. Exatamente porque elas não têm esse repertório para gerir o momento livre delas de brincar. E isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Sentir ali o seu poder de autonomia, o seu poder de escolha. Então, tanto esse espaço público, quanto o espaço hospitalar, quanto o espaço escolar, e o espaço dentro de casa também. Que é onde a criança passa ali um tempo e, muitas vezes, ela vai recorrer ao eletrônico. Os pais acham, muitas vezes, que brincar, realmente, é ocupado nesses outros lugares. Mas, então, como proteger esse tempo e o espaço da criança brincar dentro de casa, não apenas com o jogo eletrônico. Porque o jogo eletrônico, ele também vai dirigir a criança. A criança vai ficar numa postura passiva e o jogo vai estar dando para ela os comandos. Então, ali não é um brincar livre. Ali é um brincar dirigido. Então, ela pode ter, mas desde que tenha um controle do seu tempo. Pela Organização Mundial de Saúde, um controle ideal, até os 12 anos de idade, seriam duas horas de eletrônico por dia. Sendo que a criança, de zero a dois, ela não deveria ter nenhum contato com os jogos eletrônicos. A partir dos dois anos, até os 12, o máximo seria de duas horas de eletrônico por dia dentro de casa. Incluindo telas e jogos eletrônicos também. Além disso, o pai tem que estar seguro. De dar para a criança um tempo livre para ela brincar. Nem que seja uma hora no dia. Para ela poder sentir ali que ela tem que ter autonomia e iniciativa. Mover a sua vontade para tomar iniciativas de ocupação do seu próprio tempo. Porque, senão, as crianças podem ficar. A gente corre o risco de ter uma geração de pessoas muito passivas. Que estão sempre esperando um comando para realizar as coisas. E isso não contribui para a formação integral da criança. Ela vai perder muito do seu potencial humano. E isso tudo começa lá no Brincar, na infância. Vamos falar do... tem um evento, né? Isso. A Semana Mundial do Brincar, pela Abre, ela tem uma agenda. Todos os eventos são gratuitos. E tem várias instituições aqui em Belo Horizonte que já estão realizando esses movimentos. Quem quiser conhecer as atividades da Abre, é só entrar no site, a Associação Brasileira de Brinquedotecas. E eu, da Colônia do Brincar, porque a minha brinquedoteca chama Colônia do Brincar, vou realizar uma atividade agora, nesse sábado, nesse domingo, desculpa, pela manhã, no Espaço Tríade, no Gutierrez. Que vai ser uma manhã brincante em família. Então, a criança deverá ir acompanhada dos avós, ou dos tios, ou dos pais, ou até mesmo da babá. E vai ser um evento gratuito. Então, nós vamos fazer uma manhã cheia de atividades. E também terão outras atividades, também gratuitas. Quem quiser acompanhar, é só entrar lá no site, no Instagram da Colônia do Brincar, ou no Facebook, que eu vou estar postando a agenda das atividades. E tem também o meu curso, que se chama Brincar é Coisa Séria. Então, eu realizo esse curso para a família. Porque a família, Betão, ela tem que reconhecer a importância do brincar, para ela garantir o direito da criança. Porque se o pai não reconhece o brincar como sendo importante, ele não vai dar essa garantia para o filho. Muitas vezes, ele vai cair numa ideia de que o brincar está tirando do filho o tempo, para ele poder fazer outras atividades, que são atividades dirigidas, que também são importantes, mas também precisam do seu equilíbrio. Então, é importante que o pai, a mãe, os avós que ficam com as crianças, as babás, elas terem ali aquela firmeza e convicção da criança aprender a brincar com os outros, o brincar livre. E como que esse ambiente pode estar mais enriquecido, para que a criança possa escolher os materiais, aprender a brincar na pracinha, por exemplo, com a natureza, brincar com folha, com gravetos, que são brincadeiras que a gente fazia antigamente. Todo mundo brincava em sítio, sabia brincar. Isso é um brincar muito rico de possibilidades. Então, dá para a criança oferecer a ela essa oportunidade de ter acesso a esse ambiente mais rico de materiais, onde ela possa realmente criar, exercendo ali o seu momento do livre brincar, que é um exercício de liberdade na infância. Bom, muito bem. Deixa eu fazer um intervalinho. Um minutinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. A gente vai falar agora do desenvolvimento do comércio, assim que a gente voltar. Um minutinho só e a gente está de volta. Cultura Geral Apoio Faculdade Milton Campos Conceito Máximo no MEC A faculdade com maior número de aprovados na OAB A NL Shoppes é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu shopping e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e, por isso, merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o shopping da NL Shoppes ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo. Contrate já a NL Shoppes. Primeira coisa é a questão da identidade. Porque a hora que todo mundo está com o mesmo material, com o mesmo uniforme, bonito, isso traz uma universidade aqui dentro. O uniforme é bem bonito, confortável. Na minha opinião, pode representar o meio ambiente, porque o meio ambiente tem muito verde. E eu gosto muito disso. E eu adoro cores neov, então eu adorei. E ela fica muito mais bonita com esse verde florescente. Eu achei a cor maravilhosa. É um capricho, é um cuidado todo especial que teve, pé com o aluno, pé com as famílias. Isso é fundamental num lugar em que a gente oferece uma educação igual para todos, a começar pelo uniforme, né? Eu acho que combinou um pouquinho esse verde com o vida. Bom, de volta com a Cultura Geral. Daniel, vamos fazer direto aqui. Como é que nós podemos entender o processo do comércio hoje, no aspecto da importação? O que o comerciante tem que entender? O que ele precisa entender? Essas novas tecnologias todas que estão chegando aí, inteligência artificial, nós temos um comércio bem volátil, consumidor mais consciente, tratados comerciais aqui é um desafio, Mercosul, então tem muita coisa, né? Mas a gente podia começar falando dos desafios, né? Do comércio mesmo daqui para frente. Como é que você enxerga isso e como é que a gente pode entender a importação nesse sentido? Bem, eu entendo que hoje os maiores desafios que a empresa, que a indústria brasileira encontra para se inserir no mercado internacional, quer seja exportando o seu produto, quer seja trazendo para o Brasil alguma mercadoria, são desafios ligados à primeira competitividade, né? A gente já tem uma questão que envolve o produto brasileiro, que é o custo Brasil, né? O nosso custo de produção é alto, então é difícil para o industrial, para o empresário brasileiro ter essa facilidade de competir com produtos no mercado externo, esse é um primeiro desafio. Outro desafio é a burocracia, né? A questão que envolve a tributação, barreiras comerciais e etc. Um ponto que eu acho que os empresários têm que estar bem atentos quando eles decidem internacionalizar, né? Ou participar de alguma forma do comércio internacional, principalmente ligado à prevenção de risco, então é um trabalho prévio, assim, antes de decidir se inserir no mercado externo, fazer o dever de casa, né? Reverser os processos, garantir que a sua atuação é uma atuação segura, de acordo com as normas brasileiras, com as normas do país que ele pretende atingir, isso reduz risco, reduz custo e pode melhorar a competitividade do produto dele no mercado externo. Acho que os desafios giram principalmente em torno dessa questão de burocracia, né? Conhecimento da legislação, que é uma legislação complexa, esparça, né? Da tributação que envolve essas operações. Só fazendo um recorte, nós fizemos um programa que convolve a Lobato e teve um painel sobre bitributação Brasil-Argentina. Isso é um entrave também para o comércio? Essa bitributação? Tributa aqui, tributa lá? É um entrave, até com a Argentina a gente tem alguns acordos, né? A gente tem um acordo que previne a bitributação e nos países do Mercosul, o trânsito de mercadorias é um pouco mais facilitado, né? Mas de qualquer forma, a bitributação é um problema, né? O Brasil tenta firmar alguns outros acordos comerciais para prevenir a bitributação e afeta principalmente questões que envolvem comércio de serviços, investimento. Então, certamente, traz prejuízos para essas relações comerciais que o Brasil estabelece com outros países, né? A celebração desses acordos é sempre muito positiva. Mercosul e comércio 4.0. Você imaginar aí que nós temos no mundo da inteligência artificial, como é que a gente vai trabalhar isso em termos de desenvolvimento do comércio, né? E não só do comércio, mas do comerciante, né? Da pessoa que pratica, de fato, a atividade, né? Não vou falar que é um desafio que já está aí, mas vai ter que correr atrás mesmo, atrás dessa possibilidade de se adequar a esse mundo novo? É, a indústria 4.0, né? O comércio 4.0 é uma realidade, né? O Brasil ainda está um pouco atrás de alguns países em relação a essa questão da tecnologia, né? Do desenvolvimento das tecnologias, né? Da utilização da inteligência artificial. Acho que a gente está correndo atrás, mas a gente ainda não alcançou o patamar de alguns países mais desenvolvidos, né? Que utilizam isso de uma forma mais intensa. Mas, especificamente, em se tratando de comércio exterior, as empresas, as indústrias brasileiras, elas precisam se adequar, né? É uma realidade e cada vez mais isso impacta na operação. Quer seja em ganho de competitividade, tempo, redução de risco, governança corporativa, né? A implementação dessas tecnologias no processo industrial ou comercial e que envolve essas operações internacionais, ela traz muitos reflexos para as empresas. À medida em que eu tenho processos tecnológicos, que eu implemento esses processos e que eu consigo uma maior agilidade, eu reduzo o meu custo, eu reduzo o meu risco, trago maior segurança para a minha operação e isso, com certeza, beneficia as empresas brasileiras no mercado externo, né? É uma realidade que as empresas têm que se adequar. Em relação ao Mercosul, eu acho que é um grande desafio para esse novo governo, né? Fomentar o comércio com os países do bloco. A princípio, até a gente notou um certo estranhamento, né? Do novo governo com as políticas do Mercosul, né? Mas eu acho que, aos poucos, está se entendendo que o bloco é importante, né? Que o Brasil faz parte do bloco, que ele mantém relações comerciais importantes com países do bloco, especificamente com a Argentina, né? É um grande parceiro comercial do Brasil. Eu entendo que essas relações, elas precisam ser melhor trabalhadas, sim, para o desenvolvimento dos países do Mercosul e do Brasil em específico, mas é um bloco importante, né? Eu acho que o Brasil não pode desconsiderar a importância do Mercosul para seus negócios internacionais. Então, eu entendo que não dá para desprezar a existência do bloco, né? E desconsiderar o Mercosul, mas sim trabalhar para a implementação de políticas mais eficientes no comércio intra-bloco e no comércio dos países do bloco com outros países. O Brexit pode interferir no nosso comércio? O Reino Unido tem uma maior comercialização, um impacto maior, eu acredito, do Brexit para o Reino Unido vai ser em relação à comercialização que ele já realiza com países da União Europeia, né? O Brasil tem fluxo de comércio com o Reino Unido e há perspectivas otimistas e pessimistas em relação ao Brexit. Os otimistas acham que pode ser um novo mercado que vai se ampliar para o Brasil, né? À medida em que o Reino Unido tem um estremecimento ou uma relação diferenciada com outros países da União Europeia, acaba abrindo um pouco o mercado para países fora do bloco, dentre eles o Brasil. Então, nas perspectivas otimistas, há a possibilidade de se ampliar o comércio com o Reino Unido a partir da implementação, da concretização do Brexit. Por um outro lado, há uma certa insegurança por não saber exatamente como se vai operacionalizar essas novas relações de comércio com esse país, né? Não se sabe ao certo se haverão novas barreiras comerciais, novas barreiras tarifárias, como funcionarão as questões burocráticas de comércio com o Reino Unido que mudarão a partir da implementação da saída do país do bloco, né? Então, tem essas duas perspectivas. Eu acho que a gente pode encarar por um lado otimista, né? E entender que pode haver, sim, um maior direcionamento, uma relação comercial mais aproximada com o Reino Unido a partir da saída do bloco. Fala um pouquinho dos dois eventos lá da Fê Comércio, que você está em parceria com. Em parceria com a Fê Comércio, a Fê Comércio tem um núcleo de negócios internacionais. Eu acredito que, na verdade, assim, o fomento do comércio internacional, quer seja na importação de insumo para industrialização, quer seja na exportação de mercadorias, ele só vai ser implementado cada vez mais e ampliado no Brasil com conhecimento, né? As empresas precisam conhecer o processo, saber onde elas podem atuar, como elas podem atuar da melhor forma, de forma mais eficiente, com menor risco. Então, essa é uma proposta, eu acho, que a Fê Comércio, em parceria, que a nossa parceria com a Fê Comércio vem trazer, assim, trazer palestras e cursos que vão promover conhecimento, levar conhecimento às empresas, aos profissionais envolvidos ou que pretendem se envolver nesse mercado de uma forma dinâmica, prática. Então, a gente vai ter uma palestra amanhã sobre importação de serviços e aí vamos falar sobre riscos, sobre contratos internacionais, né? O que a pessoa que pretende importar serviços precisa se atentar para se prevenir de qualquer problema. E a gente vai ter também um curso, um treinamento sobre tributação na importação de mercadorias, regimes especiais, benefícios fiscais, o que pode auxiliar aí o importador a realizar a sua operação de forma mais econômica e mais segura. Esse treinamento vai ser dia 19 de junho, também na Fê Comércio, as inscrições são pelo site da Fê Comércio, Fê Comércio MG. Podemos ter esperança aí? Com um bom comércio daqui para frente? Uma boa perspectiva de importação e exportação? A gente sempre acredita que sim, a gente espera que sim, né? O Brasil é um país que tem um grande potencial e esse potencial precisa ser fomentado, estimulado e apoiado para que as empresas possam se desenvolver cada vez mais, assim seria, e no mercado internacional. Eu espero que sim. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, nós recebemos aqui essas duas maravilhosas mulheres, né, para falar de brincadeiras e falar também de negócios. Obrigado, doutora Luciana e a doutora Daniela. Um grande abraço, amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. O painel de reforma da Previdência com a Economia ficou para amanhã, porque o Tales não vai conseguir chegar hoje, então amanhã a gente faz. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral, apoio, Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.